Fala pessoal, tudo bem? Quer saber sobre o cenário de ações internacionais? Nossa visão agora para o segundo semestre? Então fica aqui nesse vídeo. Bom, hoje eu estou aqui com o Vitor Mello, alanista de ações internacionais. E aí, Vitor, tudo bem? Tudo bem, Bruno. Boa tarde. Boa. Cara, vamos lá. A gente vem de um bom período de performance muito positiva lá fora, como um todo. Principalmente o S&P, destaque. Tem essa discussão da concentração no mundo de tecnologia, mas a gente também viu alguns eventos recentes que trouxeram um pouco mais de... Acho que volatilidade não é a palavra correta, mas trouxeram um pouco à tona algumas outras oportunidades que talvez estivessem meio adormecidas quando a gente olha ali a alocação dos investidores pensando em ações internacionais. Pensando do lado de setor, de oportunidade, como é que está a visão de vocês agora para o segundo semestre de 24? Legal, Bruno. Acho que você trouxe alguns pontos bem importantes, bem relevantes. Acho que o primeiro deles que você tocou, que é bem importante, é de fato o índice americano. Então essa é uma diferença importante que a gente tem em relação ao que a gente está acostumado a falar aqui no Brasil. A gente tem uma exposição lá fora, setores que de fato estão ligados a tendências seculares, talvez muito maior do que hoje a gente veja aqui no Brasil. Quando eu falo isso, eu estou falando basicamente de tecnologia, que é um setor que você citou. Estou falando do próprio setor financeiro, que a gente também tem uma representação importante aqui. E também de healthcare, que é um setor que tem uma participação importante no índice americano. E aí quando a gente olha, Bruno, desde 2022, principalmente em 2023 e 2024, essa concentração do índice americano tem acontecido de fato e tem sido por causa de ações de tecnologia, dada a tendência secular de inteligência artificial, que é uma tese que a gente é bastante otimista e acha que ainda está no começo. Então a gente vê bastante oportunidade de fato no índice americano. Como você trouxe, ultimamente a gente tem visto outras ações também performando muito bem, tendo uma performance muito boa, o que a gente acha que é muito positivo. Obviamente, quando você concentra demais uma performance, você também tem um risco maior, obviamente, de drawdowns, de quedas. Então, olhando por este ângulo, a gente acha que essa maior dispersão de retornos é algo que de fato traz uma qualidade maior para o índice. Boa, perfeito. E aí você falou de alguns setores, né? Você falou de tecnologia, você falou de saúde e educação. Pensando especificamente nesse escopo de teses seculares, setores que a gente acredita que no longo prazo eles vão apresentar de vencial competitivo, de vantagens competitivas e conseguir gerar valor para os investidores. Na tua visão, até se quiser citar subsetores, né? Claro. Em tecnologia, que você tem um espectro bem relevante. Quais os três ali, cinco, que você chamaria mais atenção? Esse também é um ótimo ponto, né, Bruno? E acho que até quando a gente fala setorialmente, esses setores que a gente citou já na nossa conversa aqui, são setores que a gente gosta. Olhando para subsetores, hoje, dentro de tecnologia, por exemplo, o subsetor que a gente mais gosta é o de semicondutores. E dentro desse setor de semicondutores, é bem importante diferenciar, porque, primeiro, não é um setor que ele é uniforme. Você tem empresas de semicondutores que atuam em cada pedaço da cadeia, em cada parte. Você tem setores que fazem, você tem empresas que fazem apenas o design, outras empresas que, de fato, produzem os chips. Mas a gente gosta desse subsetor como um todo. Ele vem de quase que uma parte ali, um vale do ciclo e tem tido alguma recuperação. E é um setor muito importante para essa tendência de inteligência artificial, para a construção dessa infraestrutura de inteligência artificial. Quando a gente olha, por exemplo, para o setor de saúde, que hoje também é um setor que a gente gosta muito, a gente tanto vê teses seculares como uma demografia também mais favorável para o setor de saúde, um envelhecimento da população a nível global, mais pessoas acessando a classe média, especialmente no sudeste asiático, que tem uma participação importante também a nível de população global. Então, a gente gosta muito do setor de saúde. E aí, quando a gente olha o setor de saúde, a gente acha que também é um setor interligado à tendência de inteligência artificial, principalmente quando a gente fala de biotecnologia. Quando a gente fala de biotecnologia, tem surgido várias empresas com novos medicamentos, com novos tratamentos, que de fato podem ter, enfim, algumas quebras de paradigma muito positivas a nível global, Bruno. E por último, Bruno, acho que tem um outro setor que vale citar, que é o setor de bancos também. Nos Estados Unidos, hoje, quando a gente olha para esse setor especificamente, e aí lembrando que em 2023, no começo de 2023, a gente teve a crise dos bancos regionais nos Estados Unidos, e desde então, o valuation desses bancos, quando comparado ao S&P, eles ainda não se recuperaram. Então, a gente olha ainda uma avaliação, uma avaliação ou valuation, no inglês, positiva para os bancos americanos, com uma performance com o ROI, com o retorno sobre o patrimônio líquido, maior do que a média histórica. Então, esse também é um outro setor que a gente tem olhado com bastante carinho e gosta do que a gente tem visto, Bruno. Boa, perfeito. Obrigado, Melo. E, pessoal, se vocês quiserem saber mais sobre como diversificar as suas carteiras internacionalmente, a gente vai deixar um link aqui para vocês, deixar um QR Code também, para vocês baixarem o último relatório do nosso time aqui de estrategistas, falando mais de como vocês podem se expor a teses setores internacionais. Obrigado mais uma vez a todos vocês pela audiência e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus